Pois é, eu cheguei ontem lá em casa de noite, a mulher estava de cabelo curtico. Ela cortou? Cortou aquele cabelo assim curtico, Barreto. Ah, mas que pecado. É, eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado. Não, mas é pra ter ficado chateado. Fiquei mesmo, porque ela sabia que o que mais eu gostava nela era o cabelo dela. Não, e aquele cabelo, aquele eu tinha que respeitar. É verdade. É, eu se fosse você, até eu se me vingava da sua mulher. Pois tá aí uma coisa que eu até tô pensando, viu, Barreto. Ah, eu se me vingava. É, porque eu fiquei muito triste. O que você acha que eu devo fazer? Se eu fosse você, eu cortava o que ela mais gosta. Você tá louco. Tem uma coisa no mundo que eu acho mal empregado É moça casar com o velho, deixando os rapazes de lado Se eu fosse autoridade, já ficava decretado Pra velho casar com moça, ai, ai, devia ser carimbado E será que dá jeito? Ah, dá. Será? Dá pra carimbar. Velho que gosta de casar com bocinha nova, dá. É? Como é que faz? É só deixar ele 15 minutos preso numa sala com o Bernardão. E resolve? Você quer experimentar? Eu e me livre. Os velhos de hoje em dia Com velha não quer casar Só anda atrás das mocinhas Que nem um caracará Só querem mocinha nova Por causa da formosura 15 dias de casado, ai, ai Ele entrega a rapadura Mas será que todo velho que casa com menina nova, Barreto Entrega a mesma rapadura? Não, porque uma vizinha minha lá novinha Sei Casou com velho Sei Velho de uns 60 anos Sei E esses dias ela tava me dizendo Que pra ela ele entregou a rapa mole No dia do casamento A moça faz um agrado Dá um chá de sabugueiro Outro diamento entorrado O velho fica no canto Fiscando que nem macaco E a moça dá um suspiro Ai, ai Pau podre não dá cavalo E não dá mesmo, viu, gente? Dá cavalo Pau podre você pega no pau e ele desmancha É verdade Só dá pra fugir É E não adianta nem pôr fogo embaixo É verdade Bora matar? Vamos lá 15 dias de casada A moça faz um panzer Tá pronta pra ir-se embora E o velho pede com fé Minha filha não faça isso E eu te peço até beijou E a moça dá um suspiro Ai, ai Desse mato não sai coelho E a moça faz um panzer 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 E a moça faz um panzer